Churrasco, cerveja e viola e um milionário aqui junto com nós Isso é coisa boa Quando precisaste de mim, te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma, e juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita, ainda comenta se não me ama Churrasco, cerveja e viola, João de Souza e Bonifácio e Milionário Eu que fui seu amigo, na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor No mar eu fui o teu barco, dos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor Eu que fui teu amigo, na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante, no amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor No mar eu fui seu amor, no amor eu fui seu amor No mar eu fui seu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Ao menos um pouquinho do teu amor